E mais uma fatia de... Ah não, eu tava terminando o papo! Mais uma fatia de... Ah não, mas não, ó! Esse conteúdo é gravado em ente.live de segunda a sexta, parte das duas da tarde. E agora quer dizer, ah não, esse aqui é o Matheus, tá? Esse aqui é o Matheus, é o Matheus. Ah, é o Matheus! Eu tô aprendendo daqueles lugares com barco ainda. Vou colocar aqui, ó. Encaixar meus Xbox aqui, mano, de boa. Nossa, olha ele encaixando. Mano, tem uma... O West, que é do outro lado ali do telefone, eu não tô conseguindo fazer ela, velho. É aqui embaixo, animal! E aí, beleza, mano? Ô, Matheus ficou ali embaixo com quem mesmo, gente? Eu não vi, velho. Aí tinha outra lá, eu tinha impressora também. Tem o Bruno ali, né? Tá fazendo namoralzinho, bagulho aí? Tá bom. Tô fazendo namoralzinho. Ah, o Matheus, ele vai me matar, ele vai me matar, é o Matheus. É o Matheus. Morri, 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 vou morrer, vou morrer. Zaza, não me abandona, Zaza. Ele vai me matar. Ah, terminei o você, hein, falou. Não, 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 não pode andar junto. Falou, meu querido. Ah, é? Não pode? Por que esse interesse subitou, hein, Matheus? É o Plantinha mesmo, mano. É ele, o Plantinha. É o Plantinha, mano. O cara mandou eu não posso andar junto. É o Matheus, velho, vagabundo, mano. O cara do vaso, mano. Eu queria me esconder aqui, velho. Obrigado por ser um testemunho, um assassinato sem querer, velho. Dá pra ficar atrás dessa porta, não dá? Eu vou morrer, é ele, é ele, eu vou morrer. Eu vou morrer, eu vou morrer. O Matheus tá ali em cima, cuidado. Levar lá pro meu chefinho. Será que a maldição do café vai se repetir? Ó, um pouquinho de água na chuva, pra ficar bem gostoso. Essa é por esse morto, porque os únicos passam para lá. Cadê a barrinha de task, mano? Antigamente o jogo tinha a barrinha de task ali, descrevendo bonitinho. Hashtag 109. Ah, mas eu aguento nem mais que isso. Ah, não, velho, essa task não. Bread, bacon. Cadê o bacon, mano? Bacon, cheese, lettuce, ham, bread. Terminei, não morri. É porque eu acho que já tá todo mundo morto, eu acho. Tô escutando a voz de ninguém tem muito tempo. Olha essa parte lá de cima, lá. Ah, e das caixas, velho. Deixa eu ver se não matou. Era o roxinho que eu vi saindo daqui, ó. Esse roxinho não matou ninguém aqui no banheiro. Ó, que jogo bom, mano. Dá pra ver um pedaço lá embaixo. Agora é aberto. Opa, e aí, galera, beleza, Mano? Tudo certinho, Mano? É, só tem que esperar. Então, eu tava tentando fazer esse negócio aí. Eu não sei. Eu não sei onde é que tem que tacar isso. É, só pegar e tacar, pô. Mas eu peguei e taquei, não completava nunca, eu desisti, tá, né? Ah, então é só tacar qualquer um. Mano, sempre cê tem certeza que é o Matheus aí. Não é qualquer um, tem o desenho ali pra você tacar certinho, droga. Olha lá, pontinha. Putzão. É as faixas, Adeles. Tem as faixas, entendeu? Agora sou eu. Furei fila mesmo, garalho. Mas será que a gente sabe que é o pastor, tá? Só pra avisar. Você não vai me matar não, né, pastor? Não é o pastor que tá aqui. Foi eu. Aí, resolvido já. Fiz todas as minhas testes, que já acabou tudo. Mano, ou é o pastor ou é o Bruno, velho. Quantos por cento? Não, é, 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 é o pastor, é o pastor. Então, é o Bruno. Então, eu achei o presente do Bruno de frente ali, onde tava fazendo aquela testa que eu fiz, depois o DLS foi fazer, aí depois foi com o Bruno, e o Bruno ficou. Eu ainda acho que é o Matheus. Então, é que assim... Aí eu já tinha saído de lá, parceiro. Vagabundo. Não, é que não, calma, calma. É que quando eu desci, eu vi um bagulho em primeiro na mão do DLS. E o Chupa se relatou um som, tá ligado? O Chupa se relatou um som, tá ligado? Não, tipo assim, o Kizuna desceu de um lado e ele viu o negócio vermelho. na mão do DLS. Eu desci do outro e escutei o pluk, pluk. Sabe quando você aperta... Ô, DLS, tem que melhorar esse negócio vermelho. Aí eu olhei o negócio vermelho. Ninguém... Não, ele não falou o negócio vermelho. Ele disse que viu um negócio na minha mão. Aí o Chupa tá inventando. Vermelho, não. Mas ele que falou que falou vermelho? Oxi... Eu falei vermelho, sim. É, não. Ô, pastor. Eu ainda acho que é o Matheus. Eu ouvi ele falar que eu ouvi um tiro e um negócio na mão. Não ouvi nada em vermelho. Ah, 90% de certeza que é o Matheus. Não, eu terminei minhas tasks. Ô, Hitor, é por isso que o pessoal fica com perseguição com você, tá? Mas eu acho que é ele mesmo. Eu já votei, mano. Eu já votei. O fundamento, velho. Eu nem votei, mano. O fundamento do Hitor é nasceu. Mas era ele mesmo. Ah, eu sabia desde o início que não era o Matheus. Era bait, porra. A gente salvou a sua vida. Era bait, mano. É verdade. A gente salvou a sua vida, Matheus. Meti o quê, churras? O que eu meti, caralho? Ele ia te matar outro, né? Será que eu te matava? Se tiraram o mesmo de Leste. Ah, agora é o Matheus. Agora é o Matheus. 100% de certeza. Para, velho. Para, para. Para de tu salvar, Matheus. Eu ouvi quem falou que é o negócio vermelho. Mas eu matei, eu matei. Se for moço, 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 eu matei o Hitor. Até logo. Não, mata não. Olha lá, é uma perseguição contra a minha pessoa, velho. Todo mundo pode achar que é o Hitor, mas o Hitor não pode achar que é ninguém. É você, né, Hitor? É você. O que é isso que ela tá ali na minha cabeça, velho? Aí vem pelos meus olhos. É, vem pelos seus olhos, mano. Enxerguei muito mal, velho. Cru. Mano, Matheus, cuidado, Zaza. Ô, eu tava escondido aí atrás, o Matheus. Ô, Matheus não, o Hitor. Escondido aí atrás, você tá usando droga? Eu tô, mano. Você quer? É crack. Opa, gostaria de pegar uns quilinhos. Morre, morre, morre. Meu? Quem é esse cara que chegou aqui? É, o Churras. Achei que tinha saído, ó. Eu já tava aqui faz tempo. É, eu sei. Achei que tinha saído. Só a voz que eu mostrei pra longe. Não, é aqui mesmo que eu tenho que fazer. É, eu morri já, eu morri já. Essa aqui é pra morrer. Que daqui da volta, isso? Morreu, morreu, morreu. Morri, morri, morri. Socorro! É, vai matar! O cara aqui vai matar! Saindo da docena aqui, vagabundo! Vai matar! Socorro, socorro! Socorro! Palavras não bastam, não dá pra entender. E mais uma fatia de... Ah, não! Eu não tô terminando o pau, hein, filho da... Mais uma fatia de... Ah, não! Ah, não! Eu tinha escutado o Heitor perra. Ah, o vagabundo vai me matar, vai me matar, vagabundo! Eu, tipo, olhei ali... Era o Zaza, né? Era o Rosa, né, gente? Que saiu correndo. Era o Zaza. Ah, você é vagabundo, então era o Zaza. Eu tava com o DLS ali na lobby e eu escutei a voz do Churras na cozinha. Eu tava com o Mateus... Não, o Churras tava na cozinha comigo. Então, não, então. Eu tava com o DLS no lobby e escutei a voz do Churras na cozinha. É, não, mas... O show presunto tá onde, Bruno? Eu tava no banheiro masculino, velho. Tava em frente... Aperta o B, Bruno, aperta o B. A máquina de Xerox lá em frente à sala. Ah, quem passou por lá foi o Zaza, pô. Então é o Zaza. Cara, tinha três, velho. Tinha três passaram lá, cara. Eu votei no Zaza, eu não tenho medo de votar. É isso. Eu vou virar de costa pro Zaza, eu não quero escutar ele. Votei no Zaza. É, Zaza, eu morro. É de dois. Eu sou eu, Bruno. Não sou eu, velho. Mano, eu vou esquivar porque... Essa é uma empresa que apenas liga pros lucros, Zaza. Dane-se a humanidade, lucros apenas. Exatamente. Empatou! Ih, deixaram o velho vivo. Ah, eu virei estatística, cara. Agora ele vai matar mais um. Ah, eu não acredito que eu virei estatística, velho. Fazer porra de teste nenhuma, não. Eu vou seguir o Zaza. Cadê ele? Ele foi pra cá, né? Consegui o Zaza, falei teste nenhuma, não. Mano, o Zaza tem que matar no meio do bolo da galera, velho. Olha lá, olha lá. Fingindo que tá fazendo teste. Cara de vagabundo. Olha lá. Ai, é tão difícil ser vagabundo. Quem morrerá agora? Olha lá, vou puxar minha arminha. Faço a bejeira e vou embora. Gente, olha a porta na minha cara. Filho da puta. É uma arrombada, né, mano? Que maluco lixo, velho. Ah, tem sabotagem. Eu nem sabia que tinha, mano. Os caras é o maior pro player do game, mano. Tem sabotagem, velho. É porque apagaram a luz. Apagaram a luz. Quando apaga a luz, a gente não sabe quem é quem, tá ligado? Ou seja... Então, o assaltado. Ou seja, o assaltante vai aparecer por ali pra matar alguém. Ah, mas aí eles trovaram. Olha esse safado aqui, ó. Que que é eu, velho? É o Zaza mesmo, é o Zaza mesmo. Ele tava, matou. É ele. Ele matou ali, velho. Mas tava nos pontos do Zaza, ele fez nós quatro juntos, velho. Cê prendeu nós quatro juntos, Zaza. Eu não prendi ninguém, não, caralho. Eu já botei no texto. Não, né? Eu tava nos quatro da sala do chefe lá. Você só matou ali, velho. Tipo, de brincadeira. Oh, na moral, velho. Não fui eu, não, cara. Foi não, foi não. O que foi que foi isso, velho? O que foi que foi isso, velho? Bro, bro, bro. Em nome de nossa filha, cara. Acredite em mim, velho. Não. Não é essa educação, não. Eu sou inocente. Eu sou inocente, caralho. Esse cara aí com pouco cabelo aí, tá querendo nos separar, velho. Teje demitido. Ele tá com inveja de nós, cara. Porque nós temos muito cabelo. Apesar de você estar com o zampado, mas tem cabelo. Inveja de você? Eu sou o Saitama, cara. O que você tá falando? Saitama é muito gordinho, né, velho? Não, o Saitama começou treinando, pô. Não vai dar pra você, cara. Amor, Bruno, eu te amo. Não me enxerga pra fora, não, mano. Bruno, 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 Bruno. Escuta, escuta, Bruno. Eu preciso desse emprego pra alimentar nosso filho, cara. É, ele trabalha pelos caras. Não há mais nada entre nós. Ou então tava a entrar no seu amor, cara. Ou então tava a entrar no seu amor, velho. Essa cena de morte é muito boa. Muito boa. Pô, vocês tavam tudo na mesma sala, cara. Não, a culpa não é nossa que a gente tava na mesma sala quando pegou a luz. É, eu tava fazendo a task lá. Mas é que eu não vi ninguém. Eu tava preso na task lá. Eu tava gritando só, velho. Eu não vi ninguém. Eu tô gritando e voltei. Falei, cara. Eu tô gritando. Eu fui e voltei. Eu tô gritando. 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 Eu tô gritando.